Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. A Layla é a nova personagem 4 estrelas, do elemento Cryo, que utiliza espada como arma de Genshin Impact. Esta nova suporte está incrível. Tem um dos melhores escudos do jogo e uma boa aplicação de Cryo. Fora um bônus de dano de ataque normal e carregado dependendo das suas constelações. E outros dependendo das suas armas ou artefatos. Vamos começar vendo seus atributos de ascensão, que são aqueles que você ganha quando o UPA é de nível. No nível 90, ela tem uma vida base de 11.092, ficando em décimo colocado entre os personagens 4 estrelas. Sua defesa pode ser considerada mediana, e o seu ataque fica um pouco abaixo da média em comparação com outros personagens. Como atributo único de ascensão, ela vai ganhar 24% de vida, o que é ótimo para a personagem, porque todos os talentos e passivas dela escalam com vida. Sobre os seus talentos, você deve priorizar a sua habilidade elemental, que vai te dar um ótimo escudo, aplicação do elemento Cryo e causar dano nos inimigos próximos. Depois, o seu supremo, que melhora o escudo gerado pela habilidade elemental e também vai ajudar na aplicação de Cryo. E por último, os seus ataques normais e carregados, já que upar eles são totalmente opcionais para esta personagem. O primeiro talento da Layla são os ataques normais e carregados. Os ataques normais são uma sequência de 3 golpes, e o seu ataque carregado é dividido em 2 golpes. E os seus multiplicadores de dano não são tão altos como os de outros personagens. O que é normal, considerando que ela é uma personagem que se destaca na função de suporte e utilidade. O próximo talento é sua habilidade elemental. Quando você ativar esta habilidade, ela cria um escudo que causa dano Cryo em uma pequena área ao seu redor. A força do escudo é baseada na vida máxima da personagem. Com ele, você vai ganhar até 4 cargas, que são representadas por umas estrelinhas no seu escudo. Essas cargas são criadas de forma automática a cada 1.5 segundos. E você também vai ganhá-las toda vez que o personagem protegido pelo escudo utilizar uma habilidade elemental. Então, quando o seu escudo atingir o número máximo de estrelas, as cargas vão ser disparadas de forma automática, uma de cada vez. E perseguir os inimigos próximos até acertar, causando dano Cryo em uma pequena área. E você só vai conseguir criar mais estrelas depois que as 4 cargas iniciais forem utilizadas. E outra coisa, se o tempo do escudo acabar, ou se ele quebrar, você perde todas as cargas. Por isso, é importante você ter um escudo o mais forte possível. E o terceiro talento é o seu supremo. Ele vai lançar uma esfera de gelo que vai ficar girando no ar. E durante o tempo que ele durar, vai disparar estrelas que causam dano Cryo nos inimigos dentro de uma área. E outra vantagem, é que quando o seu supremo atinge um inimigo, vai gerar uma carga de estrelas para o seu escudo. Outra coisa importante, é que tanto a habilidade elemental quanto o supremo, tem o tempo de duração e o de recarga iguais de 12 segundos. O que é muito bom para um suporte e time de troca rápida. Já que com ela, você vai poder utilizar a sua habilidade especial e o seu supremo sempre ao mesmo tempo, desde que você tenha recarga de energia suficiente. E trocar para o seu DPS, para poder causar mais dano. E o quarto talento é o seu primeiro talento passivo. Com ele, o escudo que você ganha com a sua habilidade elemental, vai ter a força aumentada em 6% toda vez que ele ganhar uma carga de estrelas. Esse efeito pode acumular até 4 vezes, deixando o seu escudo com até 24% a mais de força. Por isso, para manter o seu supremo com a maior quantidade de cargas possível, é sempre importante utilizar o supremo dela. E também personagens que possam utilizar as habilidades elementais de forma mais rápida. O quinto talento também é passivo. Ele vai aumentar o dano causado pela carga das estrelas da habilidade elemental em 1.5% da vida máxima da Layla. Por exemplo, se você tiver 40 mil de vida, o ataque da sua habilidade vai causar 400 de dano a mais. Como vocês podem ver, o kit da Layla gira em torno da sua habilidade elemental e da sua vida. Então, esses devem ser os seus principais focos na hora de upar esta personagem. O sexto e último talento é o utilitário. Quando você utilizar a Layla para sintetizar materiais de talento, vai ter 10% de chance de obter o dobro da produção. Galera, antes de continuar, eu gostaria de avisar a todos que o clube de membros do canal está oficialmente aberto. Então, se você quiser ajudar, colaborar ou patrocinar o canal como membro, isso irá ajudar demais. Claro que se você não puder e mesmo assim quiser ajudar de alguma forma, basta você se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. Isso já ajuda muito a reconhecer o meu trabalho e o YouTube a recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Então, valeu e obrigado a todos. Voltando para o tema principal, vamos ver sobre as constelações da Layla. A constelação que você deve buscar jogando com ela é a quarta. É a sua melhor constelação como vamos ver na sequência. A primeira constelação vai aumentar a força do seu escudo em 20% e vai dar mais um escudo de 35% para os demais personagens do seu time. A segunda constelação, quando a sua habilidade elemental causar dano a um inimigo, vai recarregar um de energia. A terceira vai aumentar o nível da sua habilidade elemental em três. E com a sua quarta constelação, Quando você utilizar a sua habilidade elemental e tiver todas as cargas de estrelas completa, ou seja, as quatro, na hora que elas começarem a ser disparadas, você vai ganhar um buff que aumenta o dano dos ataques normais e carregados em 5% da vida máxima da Layla durante 3 segundos para todos os membros do seu time. Ou até vocês acertarem o primeiro ataque bufado. A quinta constelação vai aumentar o nível do seu supremo em três. E a sexta e última constelação vai aumentar em 40% o dano causado pelos golpes da habilidade elemental e do supremo da Layla. Fora isso, vai gerar as cargas da habilidade elemental 20% mais rápido. Sobre os times para Layla, geralmente você vai buscar aqueles focados em congelar, ou talvez em dano físico. Então, personagens de Cryo como Ayaka, Ganyu, Kaeya ou Shang-Yung têm uma boa sinergia com ela. Neste mesmo sentido, focando ainda nas reações de congelar, você pode utilizar ela como personagens do elemento Hydro. Então, personagens como Hayato, Yelan, Xing-Kyu, Mona e Kokomi são boas opções. Já que a reação formada por Cryo e Electro ajuda a diminuir a resistência a dano físico dos inimigos. Você também pode ter algum personagem do elemento Anemo no seu time para ajudar a juntar os inimigos ou espalhar as reações. Boas opções são o Kazuha, Sucrose e o Reizou. Ela também pode ser utilizada em times onde você precise de algum personagem que te dê um escudo forte. Desde que você tenha certeza que a aplicação de Cryo não irá atrapalhar as reações dos outros membros do seu time. E qual arma você deve escolher para Layla? Para quem está começando, as melhores opções são Prenúncio do Alvorecer para aumentar o dano e a taxa crítica, ou a Espada do Cavaleiro do Céu para aumentar a recarga de energia. Infelizmente, não temos opções tão boas de armas 3 estrelas para ela. Quando nós procuramos uma arma para Layla, via de regra o que nós buscamos é vida ou alguma arma que nos dê algum benefício para o nosso time. Para as armas 4 estrelas, a melhor opção é a Espada de Favônios. Isso porque mesmo que ela não nos dê vida, ela vai nos dar recarga de energia que é muito útil para um suporte. E principalmente porque ela vai ajudar a recarregar a energia de todo o time com a passiva da arma, ajudando a aumentar a utilidade dessa personagem. Outra opção é a Espada Luz Lunar de Chifos, que vai dar mais proficiência elemental como substatus, e a sua passiva pode dar mais recarga de energia para todos os membros do seu time. Você também pode utilizar outras espadas, como a Espada do Sacrifício ou a Espada Pútrida, que dão mais recarga de energia no substatus. São opções razoáveis, que mesmo não agregando valor em utilidade para todo o seu time, ajudam a Layla a utilizar o seu Supremo de forma consistente e mais rápido. E para a Arma 5 Estrelas, se você tiver a Arma da Nilou, Chave de Irofânia, é a melhor arma para ela que vai dar mais vida no substatus, e um bônus de proficiência na passiva para todo o seu time. Outras Armas 5 Estrelas que são muito boas para ela, são as Espadas Juramento pela Liberdade, que dá buff para todo o seu time, ou a Espada Cortadora de Jade, que tem uma passiva que vai aumentar ainda mais a vida da Layla. Agora, vamos ver quais são os melhores artefatos para esta incrível personagem. Se você está começando no jogo, os melhores conjuntos de artefatos são o Exilado, que com 4 peças vai te ajudar a dar mais carga de energia para todo o seu time. Ou, se você estiver utilizando um time focado em proficiência elemental, o Conjunto de Artefatos ou Estrutor, que com 4 peças vai te dar mais 120 de proficiência para todo o seu time. Agora, para aqueles que estão mais avançados no jogo, a melhor opção são 4 peças de Milielite firmes. Com 2 peças você vai ganhar mais 20% de vida, o que é muito bom para Layla, já que melhora o escudo e o dano da habilidade elemental e do Supremo. E com 4 peças vai aumentar o ataque de todo o seu time em 20%, e a força do escudo em 30% quando a habilidade elemental atingir um inimigo, e isso vai durar durante 3 segundos. Mas o ponto positivo é que a habilidade elemental da Layla consegue manter este efeito ativo durante muito tempo. E esse é um dos motivos deste conjunto de artefatos ser tão bom para ela. Outra boa opção para utilizar com esta personagem são 4 peças do antigo Ritual Real. Com esse conjunto, quando você utilizar o seu Supremo, você vai ganhar um bônus de dano para todos os seus personagens. Por isso, caso você vá utilizar este conjunto, é importante você manter o Supremo dela sempre ativo. Dependendo da situação, você também pode utilizar 4 peças de selo da insulação ou até 4 peças de memórias da floresta. Mas essas opções são menos utilizadas e para times e casos bem pontuais. E sob os status principais dos seus artefatos, na pena e na flor são os obrigatórios ataque e vida. Na ampulheta, no cálice e na tiara, você deve utilizar percentual de vida. No sub-status, você irá precisar de percentual de vida e recarga de energia. E também, mas sendo menos importante, taxa crítica e dano crítico. E para você ter um bom desempenho com a Layla, recomendo que você busque os seguintes atributos. Vida total, pelo menos 40 mil. E uma recarga de energia mínima de 150%. Apenas esses dois atributos são mais do que suficientes para vocês terem um ótimo desempenho com ela. Mas é claro que se você conseguir um pouco de dano cryo, taxa crítica e dano crítico também é bem-vindo. Causar um pouco mais de dano nunca é demais. E aí, o que você achou deste guia? Se curtiu, peço que dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais.